DJ Mandrake, 100% Original Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Vai, vai em Tomatoma, vai Vai em Tomatoma, vai Vai em Tomatoma, vai Vai em Tomatoma, vai Tomatoma, toma DJ Mandrake, 100% Original Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Vai, toma no bucetão, toma no bucetão 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 Toma no bucetão, toma no bucetão, toma no bucetão Tchau, tchau.